O SR-LUX eTiak é um sistema de som com design único. Possui controle para diversas funções. Tem rádio relógio, que pode ser programado para o início e o fim do horário de verão. O despertador também pode ser agendado para funcionar com a música preferida do iPhone. Além disso, as suas luzes são controláveis e permitem direcionamento, funcionando como um abajur. É um dockstation que vem com um cabo estéreo com mini-plug para ligar ao celular, MP3, iPod e iPhone. Consumo sustentável de energia de apenas 6 watts. Tiaq. Qualidade e tradição em áudio.